Música Muito bem queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, nós, Paulo Gordinho, temos aqui hoje Marcelo Sena, Sena, uma explanação do feriado. Este feriado no Brasil hoje tem uma emoção maior, porque será o aniversário de 300 anos da Nossa Senhora. O hino de Nossa Senhora Aparecida. Vai Sena. Você vai fazer, não sei o hino... O hino, o hino da faróquia. A Sena. É um hino muito antigo, muito arcaica. A Senhora, a Senhora. Eu sei a música famosa que todo mundo canta. Qual é? Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Na minha vida. Muito bem Sena, uma reza em latim. Vai. Uma reza em latim. Eu fui marido. Muito bem Sena, encerra tudo. Eu fui marido. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Fala Gordinho, estamos aí. Estamos aí, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Filhos e fiquem, nem geleia. Vamos lá, que a coisa não tá boa. Não tá fácil, não. Nossa Senhora, nem me fale. Vambora. Pois eu te conto. Tá bom. Não transborde em pessoas rasas. É isso aí, bichão. Couve, convida, convida. Quem você convidou, Couve? Couve, convida. Muito bem. Couve, no ex, no ex. O Couve tá naquele esquema... No esquema de medicação e... Esquema bossa nova. Certo? Vamos aí. Hoje teremos um Fala que eu te churro. Boa, boa. Aqui na programação. As mulheres da leite... Vou fazer o rio que chegue... Elas são tão belas... Vou comer suas panelas... Os ouvintes é malar... Vou bater com a bengala... Já está na aula... Já está na aula... Começa a ouvir... De volta aqui na programação da Jovem Pan... Nós temos hoje... Evandro Santo no centro do Roda Viva. Sim, estou. Por favor, Paulinho. Uma pergunta para Evandro Santo. Uma pergunta para Evandro? É o Roda Viva. Não, o que é uma... Rosca Viva, né? Rosca Viva. Rosca Viva. Você que sabe. Não, Evandro, você que é uma pessoa que vem de uma origem humilde... Como que você... É mentira isso. Sabe tanto de moda? Porque eu roubava as revistas dos salões de belezas lá de Uberaba. Eu roubava Nova, roubava L... Aí eu comecei a gostar de moda. Um homem bonito. Emílio Sorita e Vladimir Britsch. Não, sem... Não, sério, que eu acho bonito. Sem gracejo. Vladimir Britsch, o Cauã... E gosto também do Daniel Deleu-Lews. Uma mulher tesudinha. Uma mulher tesudinha. Juliana Paz. Juliana Paz. Já pegou mulher? Já. E não deu certo. Mas você não gostou? Você tem nojo. Não, eu beijei. Eu fui nas preliminares. Mas aí a coisa, o Wi-Fi não deu certo. Quantos anos você tinha? Não, teve agora. Foi três anos atrás do Love Story. Eu peguei uma menina lá e dei uns beijos. Aí minha carteira sumiu. Pegaria de novo, mulher? Pegaria. Tentaria de novo. Pra que você não gosta? O que foi? Pra que você não gosta? Porque eu quero tentar algo novo. Eu tenho 42 anos e tenho o direito de tentar coisas novas. Eu quero fazer eu, um amigo e uma menina. Porque se eu falhar, tem um amigo me ajudando, entendeu? Você é promíscuo. Não, eu sou pesquisador, querido. Já fez sexo a três? Vai, sem esse papinho. Muito papinho de... Imagina que eu fiz. O MBL vai ficar bravo com a gente. O Kim vai ficar bravo. Vai, o Kim vai ficar bravo. Já tive o nome sujo do Serasa também. Vamos mudar o assunto. O Kim lançou lindo, vejo Kim. Vamos mudar o assunto, senão... É que eu respondo na lata, sem medo. Senão eles vão ficar xingando a gente. Alô? Fala, Mílio. Quem é? Xalão. Temos aqui hoje Evandro Santos, no centro do Roda Viva. Pode fazer a sua pergunta. Putz. Putz. Te peguei, te peguei. Pegou. Pegou. Peguei. Então fala, Xalão, o que você quer? Eu ia falar com o Carioca. O Carioca está pleno? Está lindo. Carioca está aqui. Quem é? O Xalão. O Xalão, fala aí. Tudo bem, meu querido? Tudo indo. Oh, que bom, cara. Que bom. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você desistiu mesmo de fazer o Marcelo sem dente? Nossa. Ai, cara. Pergunta fúnebre, né? Não dá para fazer a hora. Não é que eu desisto. Sem dente pereceu, pô. É, o cara, pô, não está mais aqui. Qual que é a graça? O cara é mó irmão. Mas eu acho que deveria continuar. Tudo bem, mas acho que tudo deu um tempo, claro. Mas tudo deu um tempo, né? Lógico, lógico. Isso eu sorri. Entendeu? Se eu fizer agora, vai ficar todo mundo com tristeza. Então, acho que não é adequado. Se eu trabalho com humor, vi tristeza. Porque você falou que iria extinguir ele dos seus personagens e tudo mais. Mas já, desde quando ele ficou... Ficou doente. Eu parei até um show que era... Ele era o show. Eu parei. Ele ficou cada um descendente, né? Exatamente. Eu parei justamente por isso. Ah, entendi. Assiste no YouTube. Lá tem um monte de coisa morta. Nossa, tem tanto conteúdo. Eu vejo chacrinha pelo YouTube. Tem vários mortos. É o que maravilha. Quando ouviu, vejo tudo. Pode ir lá no youtube.com barra Marcelo Sem Dente. Aí você vai ver um monte de descendente. Resende também, se você quiser ver. A Hebe. Pô, a Hebe é legal de ver. Vai ter o musical da Hebe. É. É a Fernanda Chama que tá fazendo. Tá bom? Um beijo pra vocês. Valeu, xalão. Um abraço. Atriz. Fui de bom. Hã? Tá bom, tá triste. Não, coreógrafa. Alô. Cabide, uma pergunta para Evandro Santos. Evandro Santos. É. Você já pegou o estagiário da promoção? Próxima pergunta. Não, não, não. Pera aí. Eu quero saber de verdade. Já pegou o estagiário da promoção? O Dieguinho? Que isso? Fala o nome. Delação Premiá. Fala o nome. Fala o nome. Não tem sentido. Já peguei. Já peguei. Motorista. Mas na época da Rede TV. E já peguei. Não, não. Tô perguntando o Jovem Pan aqui. Jovem Pan. É. Último nome. Delação Premiá. É, é. Pera aí. Pera aí na cara. Próxima pergunta. Eu não entrego. Você tem vontade de pegar. Não entrega não, ele dá. Querido, se eu te pegasse, eu jamais contaria pra alguém que eu sou discreto. Então tá bom. Alô. Antônio. Recebendo quanto você é discreto. Alô, Jovem Pan. Boa tarde. Boa tarde. Deu uma queimada num produtor uma vez. Alô. Boa tarde. Quem fala? Mas ele me deve. Diego. Fala, Diego. Quem está no centro do Roda Viva hoje é Evandro Santos. Tem alguma pergunta? Evandro, com quantos anos você perdeu a virgindade? Virgindade pra valer? Fala disso. Os caras só fazem essa pergunta. Não, mas isso é interessante. Eu comecei a brincar. Não, não é interessante. Não, eu comecei a brincar. Não interessa a ninguém isso. Eu comecei a brincar com 12, mas a primeira vez foi com 15. Por que o pessoal pergunta isso? Evandro nem tem cara de ser um cara sexy, um viadão gostoso. Eu sou sexy, do meu jeito. Por que as pessoas só falam esse tipo de coisa? Porque a vida sexual do gay parece ser interessante, mas não é tanto assim. Alô. Pode ser. Oi, Emílio. Quem fala? Gabriel. Gabriel, centro do Roda Viva, Evandro Santos. Uma pergunta. É o Chacon. É o Chacon? Sim, sou eu. Fala, Chacon. Fala, Chacon. Beleza. Queria falar com o Christian? Pois não, pode falar, meu amor. Tô aqui, ó. Eu queria cantar uma musiquinha pra você. Lá vai. Lá de gordo, de sem pescoço, de sem palo. Como é que é? Olha em cima da padoca. O Bezu. Não sobe nem escada. É um obezu gorduroso. Não pode ter um tão feboso. O Bezu. Cara, eu gostei dessa. O Bezu. Largue a maionese. Eu gostei dela. Vou adotar. Foi boa. Gostei, gostei. Foi criativo. Obrigado. De nada. Pior que eu gostei mesmo. O Bezu. Saia do quilão. O Bezu. Vai, uma música. Vai, por favor. Pare de feijão. O que você vai fazer? Do you wanna get down? O que você vai fazer? Do you wanna get down? Amanda Molle. Amanda Molle. 0800-777-Mille-Nove. É a ligação aqui pra você no programa Pânico. Paulinha Krauss, no centro do Roda Viva. Pode fazer a sua pergunta. Pergunta de Marina Mantega para Paulinha. Paulinha, com quantos anos você perdeu sua vibraindade? Credo. Eu, com 16. Tem pergunta melhor. Com 16. Já engravidou? Oi? Você era espuleta? Ah, não. Hoje em dia. Não, quero saber se você era espuleta. Ah, eu sempre fui. É espuletinha? E já engravidou nessa primeira? Não. Claro que não. Tipo, Mina Sabonete. Mina Sabonete. Não é da Mina Sabonete? É. Corrimão. Eu fui grávida com 21 e... Desiludida com 22. Quando você se desiludiu da vida? Qual foi a idade que você falou? Putz. Quando ela comprou o primeiro cachorro. Mas eu não sou uma pessoa desiludida. Eu sou uma pessoa feliz. É? Você é feliz? Eu estou feliz. O que é ser feliz? Acho que é você... Ser feliz com aquilo que você tem. Não ficar querendo coisas que você não tem. Entendeu? Eu tenho uma pergunta para você, Paulinha. Ai. Quantas das suas roupas são compradas? Ou quantas são doadas da Kátia, assim? Que você usa roupas tudo chiques. Você rouba a roupa da Kátia. Para o seu salário. Ela rouba a Kátia. Ela é chique. Ela ganha dinheiro. Ela vai lá e compra. Ela pega o resto do guarda-roupa da Kátia. Ela tem cara que ela morre. Sempre ganha muita coisa da Adriane, da Galiceu. Sempre ganha muita coisa dela. Nunca serviu, né? Problema. Tinha esse problema. S'alargar. Mas na verdade eu compro as minhas roupas. Mas eu dou muito também. Para minha empregada, para minha mãe. E o quanto você gasta de comida ou você pega tudo lá do Rony e vó? Como é que é? Quanto que eu gasto de comida? Você pega aquelas marmitinhas lá. Não, eu levo de casa. Trago uma marmitinha, gente. Para tentar ser saudável. Você faz uma permutinha lá com os cozinheiros que vão lá. Não, eu trago uma marmitinha. Olha, eu te convido. Mas se você vai cozinhar para o Rony, mas semana que vem eu vou lá comer de graça. Não, eu trago uma marmitinha. Alô, Antônio. Bem, quem fala? Tiago Real de São Gonçalo. Nós temos hoje Paulinha Krause no centro do Roda Viva. Tem pergunta para Paulinha? Eu tenho uma pergunta para o meu amigo carioca. Pode ser? Fala, Ressuscita São Gonçalo. Eu falei para você que tem uma pergunta para Paulinha. Você tem alguma? É o centro do Roda Viva. Pode ser, então. Para a Paulinha. Vai lá. Paulinha. Oi. Eu vejo a galera aí do Pânico sempre falando muito que você é mãe solteira, certo? Certo. Esse seu atual esposo não é pai do seu filho? Não, não é pai do meu filho, mas na verdade ele não é pai biológico. Ele é pai de coração, porque ele conheceu meu filho… É verdade. Eu acho que é filho, os maiores laços não são os de sangue, são os de amor. Você viu que não rendeu muito. Fala isso no tribunal para você ver. Ele conheceu meu filhinho quando ele tinha quatro aninhos e é o pai dele de coração. Paisão. Boa, boa. Ó, Paulinha, eu gosto de você. Não deixa a galera ficar se apunhando a cabeça com essa parede convidada, não, viu? Me ajuda, me ajuda lá no YouTube, porque o pessoal me adora. Até porque ela lê tudo. Se você trazer uma estrela do Brasil para poder ser entrevistada, a gente sabe que não é assim, né? Não é? Todo dia? De vez em quando tem que levar um Pepe e Neném da vida. Exatamente, é um molejo, né? Pepe e Neném são ótimos convidados. Mas nem Pepe e Neném está vindo. Churita? Tudo bacana. Beleza, meu querido. Um abraço. Um beijo. Alô, jovem. Música, né? Música. 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 Tudo bem, menudo? Saudade de vocês. De volta aqui na programação da Jovem Pan para o seu deleite, meu querido ouvinte. Pode ligar à vontade que estaremos aqui para atendê-lo de uma forma bem carinhosa. Com muita paciência. Alô, Jovem Pan, muito boa tarde. Quem está falando? Tá nervoso? Quem está falando? É o Marques. Fala, Marques. É, o Bola está por aí? O Bola, infelizmente, não está. O Bola está acamado. O Bola está com problemas de diabetes. De cachumba. Ele não pode vir. Exatamente. O Bola está no bico do corvo, como diria a minha avó. Está perdendo mais um dedo. Não. Não, gente. Ele está ótimo. Ele já perdeu dois. Você não pode usar... É tipo Jogos Mortais. Ele vai perdendo um por um. Bola só pode usar Raider, ele não pode usar Bahia. Nós temos Paulinha Kraus no centro do Roda Viva. Você quer fazer alguma pergunta para a Paulinha ou não? Essa senhora é de família. Vamos, a Paulinha é demais. É verdade, a Paulinha. Podia colocar ela para fazer um quadro também, né? Vamos colocar ela para fazer um quadro. É o quadro, a gorda lisa. O que é gorda? O que é gorda lisa? A gorda lisa, o quadro. Olha o papagaio. O papagaio, você está falando. Pode deixar esse quadro para você, o gordo liso. A gorda lisa. Eu sou botera. Eu também sou botera. Eu também sou cheio. Deixa eu para você esse quadro. Paulinha, você acha que agora você chegou ao auge do sucesso? Acho que sim, Emílio. Ou você acha que na época da Galisteira? Ah, não, na época da Galisteira era uma celebridade, gente. Já tive 1.5 minutos de fama. Eu dei ceirinho no Rick Martin. Olha só. É gay. Já estou na hora. Ela bichona. Dizem que ele virou gay. Ele vomitou logo depois. Aí que ele percebeu que ele era gay. Eu fazia presença VIP. Sério, Paulinha? Sério, gente? Toda fantasiada. Eu tenho fotos disso. Como assim fantasiada? Que parada é essa, hein? Por que fantasiada? Porque eu era tipo... Porque eu era tipo... Não, eu era tipo o Ouro José da Galisteira. Eu lembro. E aí eu usava muito... Não, 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 não. Falaram que era o DJ Zé Pedro e vocês tretavam. Porque a Galisteira gostava mais do Zé Pedro. Mas eu adoro o Zé. Mas aí ela mobiliou a casa dele inteira. Você ficou com inveja. Ele não mobiliou a minha, gente. Eu sei dessa história. E você tentou se cortar. Eu sei dessa história. Porque ela gostava do Zé Pedro. E você ficava muito ensilmada. Verdade. Ela dava tudo pro Zé Pedro e nunca me deu nada. Onde é desse maluco? O Zé, ele tava com o programa no Multishow. Ele voltou a ser DJ, né? Maravilhoso. Esse Multishow também eu vou te falar. Legal. Alô, Jovem Pan. Muito boa tarde. Viena, é. Alô. Viena, é. É bom pra... É gracinha. Alô, Jovem Pan. Boa tarde. Alô. Alô. Jovem Pan. Eu acho que a Galisteira é legal. Mas o pânico paga melhor, né? Quê? Tira que ele tava na linha falando sem escutar. Tava na linha. Deixa ele fazer a pergunta. Ela falou no direto. Desculpa, desculpa. Faz a pergunta pra Paulinha, por favor. Desculpa. É, esqueceram. A gente foi dar uma voltinha e voltou. Oi, querido. Tô te ouvindo sim. Pode perguntar. Ah, legal. Ô, Paulinha. Não fica triste com a galera, não. Porque eles ficam te xingando na internet. É a fama pra isso mesmo. Menino. Mas é complicado, né? É difícil, porque a gente faz um trabalho com todo amor. Eles te xingam mesmo? Mas absurdamente. Mas sabe de que xingam? No YouTube. Mas sabe que eu acho que eles te xingam? Paulinha, olha só. Mas se xingam é porque você incomoda. Se incomoda é porque você é boa. Rapidinho. Como diria um grande amigo meu, ele fala o seguinte. São pessoas que dão comida pra gatinhos, fazem a mamadeira do bebê e são genocidas do teclado. Que é isso, cara. Adorei isso. Que é isso. É, genocidas do teclado. Eu acho que não. Deixa os caras. Pregam o genocídio. Então, fique tranquila. São apenas pessoas bobas. Então, como que é o seu nome? Sim, mas esses caras, esses haters. E afins é... Antes de falar. Pensa bem. A pessoa que te vê do outro lado. Você tá na mesa do pânico. Você é querida. Você tem contato com todas as celebridades do Brasil. Você fecha as pautas. Você é bem vestida. Entendeu? Você mora bem. É rica. Então, todo mundo é rica. Tá no centro da mesa. Você esperava o quê? Amor flores? Não, mas, ô Guilherme, tá me ouvindo? Vocês estão muito carentes, hein? Guilherme. Vocês querem a... Não é Guilherme? Quem, Guilherme? O amor. Querem o amor da internet. É, eles querem o amor da internet. Eu quero o amor real. É carência. Na verdade, eu acho que, assim, críticas construtivas estão sempre bem-vindas. Agora, não adianta eu ficar chamando de velha, gente. Todo mundo vai envelhecer. Um chazinho de rola. Aí você fica feliz, Paulo. Guilherme, eu tenho. Chazinho de rola. Alegria virar, não é? Nossa. Troca uma ideia com o marido dela. Eu acho que, assim, ficar chamando de gorda, eu posso emagrecer, gente. Agora, a pessoa que é feia, ela não vai conseguir ficar bonita, entendeu? Você quer carinho da internet? Não, eu acho que, assim, crítica... Pra que a pessoa perde o tempo dela? Eu acho que são crianças, não é possível. Criança não faz isso. Ou você é muito chata mesmo. Não, a pessoa perde o tempo dela. Ou ela é chata, mas você só sabe. Mas tudo eles criticam. Mas, ô Paulinha, o pior é você perder tempo lendo e se importando com eles. Eu respondo, eu respondo também. Você não vai ler a Bíblia, a Bíblia, ninguém critica ninguém. Eu respondo também. Não, para. Uma leitura boa. Eu respondo. O que você perde o tempo dele? Lendo internet. Mil comentários, ela lê os mil. Tem um que é maravilhoso. Ele me xinga, gente, escreve certinho, pelo menos, entendeu? Mas, olha só. Você só xinga sem S, aí é deprimente. Paulinha, não perca seu tempo com isso. Reverte o jogo. Você tem os pints alemão pra limbar, vai passar um paninho de ciro. Segue a pessoa, elogia ela, que ela vira seu seguidor. Eu faço isso. Não, gente, olha. Quer xingar, xinga, mas xinga com S. Você xinga no plural, pelo amor de Deus. O que é isso, Paulinha? Paulinha está carente. Vamos rasgar elogios. Arrumar homens pra Paulinha. Rasgar elogios pra você, Paulinha. Eu acho que essas pessoas querem atenção, porque na hora que eu parar de responder, gente, é verdade. Paulinha, você já foi em clube das mulheres? Oi? Já foi em clube das mulheres? Ai, não. Leva ela, ô, Mariana. É deprimente, cara. É, acho que é melhor entender. Acho que ela tá precisando. O índio. O índio. O engenheiro. O engenheiro. Leva a Paulinha. Leva as gagas. Eu vou te apresentar o índio. O foca. Eu vou te apresentar o foca. Eu conheço o foca. Um beijo. Não tem menor dúvida. Manzana. Vai, música. Música, 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 música. Muito bem, queridos. De volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. Você fala e eu te chupo. De uma maneira muito elegante. Não, claro. E familiar. Exatamente. Exatamente. Nós sabemos como nos portar. Certo, Senna? Graças a Deus, velho. Rebeldes e elegantes. É isso, Seninha? Temos, é, tipo, sabemos conversarmos bem conosco. Senna e o sucesso dos trapalhões que você tá fazendo. Vai, Senna. Showzone. Dedé. Onde vai estar o Dedé? Aí tem que pensar muito bem onde vai ser a próxima aventura do Dedé. Foi muito bom. Eu sei que estamos elogiando e pedindo novamente. Quantos milhões no YouTube? Acima dos dois milhões. Nossa. Ó, ó, ó. Fica. Dois milhões de views para Senna nos trapalhões. Senna é o novo Pablo Vittar. É, três milhões. É isso aí. Alô. Fala, bichão. Quem é? O Henrique. Henrique de onde, Henrique? Salvador. Senna está no centro do Roda Viva. Oi. É, pergunta pro Senna. Pergunta pro Senna. Ou para a Índia. Senna, você ainda é cabaço? É isso. É, meu, meu, meu. Não pode falar isso. Dá uma dor aí, Senna. Tem que aproveitar que na tua vez você fala uma pergunta boa. Não uma pergunta dessa de quinto, qualificação. É, não pode. Não é boa. Gaguejou, hein? Não é gaguejei. Tem que saber escolher uma boa pergunta com classe. Gaguejou, Senna? Ele tem que reformar melhor a pessoa. Senna, eu tenho informações que a Nicole Balls já foi aí. Não. Ó. Ó. Como é? Lá na cobertura dela no Rio. Ai, ai, ai. Você foi lá de ônibus pro Rio. Eu nunca ia. Ficou três dias com ela. E ela ainda assou o churrasco pra você às três da manhã. O que você acha da Nicole Balls, Senna? Infelizmente, não posso falar muita coisa, porque ela já está quase casada com o cara que ela conheceu do Reag. Mas ela falou que você beija bem. Uma paniquete gostosa, Senna. Vai, Senna, vai. Ah, nas atuais é difícil eu falar, porque quase todas já estão casadas. Não, mas você pode falar. Não, fala que é gostosa. É, fala que é gostosa. Quem é linda? Qual o que você acha? Aí é difícil. Uma linda. Uma só. Aí é difícil eu lembrar, porque é tantas belezas que é difícil. Muito bem, Senna. Também é mais saboado que bagu. Nossa, é um quiabo. Alô, jovem pão, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Matheus. Fala, Matheus, onde você mora? Sou da terra de Dani Alves, Emílio. Juazeiro do Norte. Pô, aí sim. Terra de? Aí é Padinha, em Siso? Dani Alves. Dani Alves, jogador do Paraná. Ah, o Dani Alves. O Dani Alves, jogador. Jogador da Bahia? Não, não. Paraná. Ah, Juazeiro. Juazeiro do Paraná, Senna. É, porque tem vários Juazeiros no Brasil. Tem muitos Juazeiros. Ah, que tem de Juazeiro. É a coisa que mais tem. É juazeiro. É juazeiro e juazeiro. Tem pardal. E viado. Ó, 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 é só 10% da população. É o que mais tem, velho. Para os curiosos. Fala, Juazeiro, o que você quer, querido? Nada. Qualquer ouvinte pode se inscrever para a Id Robert aí, Emílio. Qualquer ouvinte. Qualquer ouvinte. Pode mandar aqui. Quem está cuidando disso? Amanda. É só mandar inbox no... No Instagram dela. No Instagram dela, é isso. Qual é o Insta da Amanda? Amanda Ramalho. Amanda Ramalho. Manda inbox falando que quer ser Robert. Seios de mármore. Pode mandar para arroba seios de mármore. O meu é arroba... O meu é arroba pintomole. Isso. Na sua idade não é pintomole aí. Pintomole. É a partir dos 60 anos. Não, não, não. Pintomole. Cada um tem um Instagram que quer. Pintomole. Não resolve, querida. Não resolve. Não tem uma vontade nenhuma. O meu o quê? Arrombado. Arrombado. Faz tempo que não. Eu passei super bonder. Arrombado. Vai, chega de vencer. Conversa mole. Música. Música. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos embora. É isso. Let's go. Let's go, milhado. Amanhã a gente volta aqui na Jotempa. Certo. Tchau. Tudo de bom. Amanhã estamos de volta. Valeu. Terminou. Terminou. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos acabar. Já está na hora. De encerrar. Pra quem já almoçou. Pode aproveitar e sair. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.